Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão. A tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão. A tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou, eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Um milagre, um milagre, um milagre. Deus restaurou a minha geração. 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 Deus restaurou a minha geração.